Muito bem, rapaziada do Mundo História e do Mundo Edu, hoje nós continuamos nossa caminhada rumo ao topo do Enem. Vamos falar sobre Hitler, sobre Mussolini, o nazifascismo. Vamos lá! Rui! Rapaziada esperta, nós estamos hoje falando aqui de uma Europa depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa do período entre guerras que vai de 1919 até 1939, onde que a gente trabalha alguns eventos, já que falamos numa outra aula aí que está em anexo sobre a crise de 1929. E hoje, moçada, falamos sobre um problemão político que surgiu durante esse período aqui, o nazifascismo, ou os fascismos, que é como a gente deveria chamar, já que o fascismo de Benito Mussolini é o precursor desses movimentos e depois aparecem outros movimentos na sequência, como o famosíssimo nazismo alemão de Adolf Hitler. Mas moçada, esses regimes que a gente chama regimes totalitários de extrema direita, na verdade eles aparecem dentro de um contexto que nós precisamos entender. Trata-se de uma Europa arrasada depois da Primeira Guerra Mundial, uma Europa que entra com diversos problemas econômicos e políticos e vai encontrar na saída totalitária a solução para a sua crise, ou a pretensa solução para a sua crise. É uma Europa, rapaziada, que vai viver a crise do liberalismo, tanto no sentido econômico, do liberalismo clássico de Adam Smith, o liberalismo da não intervenção, o liberalismo do laissez-faire, esse liberalismo está em crise no pós Primeira Guerra Mundial. E também está em crise o liberalismo político. A crença na democracia burguesa, a crença na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão e de opinião, isso tudo é colocado em xeque nesse momento histórico. E numa Europa arrasada depois da Primeira Guerra Mundial, rapaziada, nós tínhamos uma alternativa interessante e que a Revolução Russa havia demonstrado essa alternativa, o socialismo. Porém, gente, as camadas mais privilegiadas da Europa, do pós Primeira Guerra Mundial, a burguesia e as classes médias, elas acabavam tendo medo das propostas socialistas. E as camadas privilegiadas da Europa, moçada, elas preferiram apoiar regimes como o de Mussolini e de Hitler, que não propunham grandes alterações sociais. Moçada, além do temor do socialismo dentro desse continente europeu, nós também temos um certo espírito revanchista, que é desenvolvido principalmente por um grande número de veteranos de guerra. Esses caras aí, eles querem resolver os problemas herdados da Primeira Guerra Mundial através de uma nova guerra, se for preciso. Adolf Hitler, por exemplo, ele é veterano da Primeira Guerra Mundial e ele faz parte daquela Alemanha que foi humilhada pelo Tratado de Versalhes em 1919. É o fim. É o começo. E Hitler, querendo se vingar da humilhação alemã, era um dos tantos alemães que queria rasgar o Tratado de Versalhes. Pô, alemão! Aqui está o Tratado de Versalhes! Nós fazemos isso com o Tratado de Versalhes! Nós vamos acabar com o Tratado de Versalhes! E se nós vamos querer, nós vamos fazer uma outra guerra e nós vamos fazer isto com o pescoço dos nossos inimigos! O revanchismo é um fator importante nesse pós-Primeira Guerra Mundial e vai levar não só os alemães que foram prejudicados, moçada, pelo Tratado de Versalhes, como mesmo os italianos que são beneficiados aí no final da guerra por conseguirem anexar alguns pequenos territórios ao norte a querer uma nova guerra. Uma Europa empolvorosa. Uma Europa com problemas sociais e problemas políticos. Essa foi a Europa, palco dos regimes fascistas de extrema direita. E moçada, tudo começa com o fascismo italiano, com Benito Mussolini, que cria, a partir das fácil de combatimento, o Partido Fascista, que tem suas raízes em 1919, no ano seguinte à guerra, mas se organiza como Partido Nacional Fascista em 1921. Mussolini, um ex-socialista que queria a guerra. Ele é o líder do Partido Fascista Italiano. Frente aos problemas econômicos da Itália, Mussolini contava com o apoio dos veteranos da Primeira Guerra Mundial. Mussolini contava com o apoio da alta burguesia italiana e o Partido Nacional Fascista começava a crescer. O jovem Partido Fascista, moçada, ele fez um movimento para impressionar o rei da Itália, Vítor Emanuel III, em 1922, a grande marcha sobre Roma. Para alguns historiadores, rapaziada, eram 50 mil camisas negras, a força paramilitar fascista, que marchou sobre Roma para impressionar o rei Vítor Emanuel III. E lá iam marchando os camisas negras e sua canção. A grande marcha sobre Roma, de 1922, foi suficientemente impressionante para o rei Vítor Emanuel III para que ele pudesse nomear Mussolini como o primeiro ministro da Itália. Para muita gente aí que estuda história, moçada, em 1922, Mussolini chegava ao poder. Mas ainda existia um regime democrático que Mussolini, aos poucos, foi suplantando até 1924, quando ele fecha os demais partidos e estabelece a ditadura do Partido Único Fascista. A ditadura fascista de Mussolini, que serviria de exemplo depois para muita gente, o Partido Único, a censura nos meios de comunicação, a repressão através de uma polícia secreta que perseguia todos os inimigos do regime e a criação do corporativismo. O corporativismo, moçada, é uma concepção desenvolvida por Benito Mussolini que nega a luta de classes criada pelo socialismo de Karl Marx. Marx defendia que o burguês e o proletário estavam em oposição e que o burguês dominava o proletário. O corporativismo italiano defendia a união de classes através da representação das classes dentro do parlamento italiano para que através da colaboração houvesse o crescimento da nação. Mussolini também, moçada, é responsável pela Carta de Lavoro, nos anos 20, a Carta do Trabalho, que inspira inclusive as nossas leis trabalhistas atuais. É, Mussolini, mas nós temos então um fascismo, tipo aqui no nosso país, agora é o Mussolini que governa? Pior, moçada, é que na época de Mussolini na Itália, Getúlio Vargas estabeleceu também sua ditadura no Brasil nos anos 30. Não é uma ditadura exatamente fascista, mas possui alguma inspiração fascista. E as leis trabalhistas de Getúlio Vargas, que são a base da nossa legislação trabalhista até hoje, elas são inspiradas diretamente na Carta de Lavoro de Mussolini. Uma forma, moçada, inclusive de Benito Mussolini consolidar o seu regime, foi também o Tratado de Latrão de 1929, quando Mussolini reconheceu o Vaticano como o país da Igreja Católica, o país do Papa. A bem da verdade, gente, a Igreja Católica, ela não tinha reconhecido a unificação da Itália no final do século XIX, e o Papa se declarou prisioneiro da Itália. Em 1929, o Mussolini cria um país, que é, na verdade, um dos menores países do mundo, o Vaticano, para o Papa. E isso satisfazia a população italiana, que é de maioria católica. Moçada, enquanto Mussolini fazia sua escalada ao poder na Itália, na Alemanha, Adolf Hitler criava o Partido Nazista, inspirando-se no seu grande mentor e muso inspirador, Benito Mussolini. Adolf Hitler, veterano da Primeira Guerra Mundial, daquela Alemanha derrotada, na verdade, de origem austríaca, mas que luta pelo exército alemão, e Hitler, que tinha, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, um bigode mais charmoso ainda do que aquele que ele vai ter nos anos 30? Só que não. Hitler, ele vai acabar se infiltrando no Partido Trabalhista Alemão. Vai se apoderar, daqui a pouco, do partido e criar o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. O Suna, mas daí, então, o Hitler é socialista, porque Partido Nacional Socialista, é isso? A imensa maioria dos historiadores considera que o nome socialista e dos trabalhadores, na verdade, é um engodo, é uma enganação que Hitler coloca. Mas a gente, normalmente, não chama de Partido Socialista, mas sim Nacional Socialista, que é uma outra concepção. A ideia de Nacional Socialismo de Hitler tem a ver com a ideia de nacionalismo e de união dos alemães em torno de uma causa única. E aí, o Nacional Socialismo. Hitler viu Benito Mussolini fazer a grande marcha sobre Roma e ser elevado ao cargo de primeiro-ministro e Hitler pensou. E por que que a gente não faz a grande marcha sobre Berlim? E em 1923, Hitler resolveu fazer ou tentou fazer a grande marcha sobre Berlim que, na verdade, se transformou no put de Munique ou no put da choperia de Munique. Os nazistas bêbados numa choperia em Munique acharam que poderiam dar um golpe no governo inspirados na marcha sobre Roma que Mussolini tinha feito no ano anterior. o nome do movimento o put de Munique. Porque esse nome, os policiais chegaram e deram voz de prisão a Hitler. Hitler, seu fascínio, você está preso? E Hitler simplesmente olhou assustado e respondeu. Put! E aí, o put de Munique. Tá, rapaziada? Parei com piadas infames estilo jipa. Put é golpe fracassado. É tentativa de golpe. E o Hitler, na verdade, vai ser preso. Deveria ser preso por cinco anos. Foi preso apenas nove meses. e durante esses nove meses nasceu o Mein Kampf. Minha luta. O Mein Kampf, moçada. A Bíblia do nazismo. O livro básico onde Hitler expôs sua doutrina racista contra os judeus, sua doutrina imperialista do espaço vital. Os alemães teriam que se unir, enfrentar os seus inimigos de outras nações, sobretudo os judeus, e conquistar o espaço vital para formar o terceiro Reich, o terceiro império alemão. A bem da verdade, moçada, o pessoal não levou Adolf Hitler muito a sério. Nos anos 20, a Alemanha estava em recuperação econômica. Nas eleições de 1928, por exemplo, Adolf Hitler e seu partido nazista tiveram aproximadamente 4% dos votos naquelas eleições parlamentares. Quase nada. Mas aí a crise de 29 assolou a Alemanha. A Alemanha teve um processo inflacionário muito grande e o desemprego aproximou-se dos 40% naquele país. Nas eleições pós-crise de 29 e 1932, o partido de Hitler tinha aproximadamente um terço dos votos para o parlamento alemão. Por que a população votou no partido nazista? Porque a população teve um raciocínio básico. Pior que tá, não fica. Vote no Tiringa. Pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica. E eles votaram no Hitler. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fossem outra pessoa. Adolf Hitler, devido às disputas entre comunistas, socialistas e outros grupos dentro do parlamento, conseguiu se transformar em chanceler alemão e em primeiro-ministro ainda em 1932. mas a Alemanha na verdade moçada tinha presidente. O presidente alemão era Hindenburg, um velho general veterano da Primeira Guerra Mundial que não era nazista apesar de ter até alguma simpatia com os rapazes de Hitler. O partido de Hitler começava a ganhar alguma popularidade e em 1933 aconteceu um atentado contra o Reichstag, contra o parlamento alemão. Foi colocado fogo no parlamento. Hitler acusava os comunistas pelo incêndio. E em 1934 o herói da Primeira Guerra Mundial general Hindenburg presidente da Alemanha morreu. Com isso Adolf Hitler fez algo que legalmente era proibido. Acumulou os cargos de chanceler e presidente. E em 1934 Hitler acabou decretando o fechamento dos demais partidos e estabeleceu a ditadura do partido nazista. uma observação importante que devemos fazer rapaziada é que o partido nazista ele chegou ao poder pela via democrática num primeiro momento. Enquanto Hitler foi chanceler da Alemanha é porque ele tinha sido escolhido pela população seu partido tinha uma boa parte no parlamento e devido aos acordos políticos e disputas políticas ele virou chanceler. Depois é que Hitler acabou se aproveitando do poder e implantou a ditadura do partido único. A Alemanha agora vivia sob a ditadura do partido nazista. O partido de Hitler estava no poder e também começou a fazer um regime de censura começou a fazer uma perseguição aos opositores principalmente com a Gestapo com a polícia secreta do Estado e Hitler começou a fazer grande propaganda do seu regime principalmente através da figura do ministro Josef Goebbels o ministro das comunicações de Hitler que fazia propaganda em grande escala alarmando os benefícios do regime nazista. Era quase tudo mentira mas o próprio Josef Goebbels ele definiria essa estratégia dentro de uma frase. Uma mentira repetida cem vezes torna-se uma verdade. Muitos ingleses chamam Hitler de o rei da mentira devido a todas as inverdades propagadas na propaganda nazista. Você disse nada sobre propaganda eu estou falando sobre a verdade olha você imigrantes judeus roubando tudo e foi em meio a propaganda nazista a propaganda de superioridade da raça ariana a propaganda de que tinha que haver uma união em torno de um grande líder que era Hitler que também tinha que se encontrar um grande inimigo e aí sobrou para os judeus os nazistas inclusive moçada se valiam do cinema e de outros recursos como a própria televisão e os nazistas alardeavam que os judeus eram inferiores existe inclusive um filme dos anos 30 chamado O Judeu onde os judeus são basicamente comparados a ratos humanos em 1935 Hitler estabeleceu as leis de Nuremberg proibiu os judeus de terem cidadania alemã afastava os judeus das decisões e dos direitos e daqui a pouco colocou os judeus e veringuetos separados e proibia alemão e judeu de terem casamento entre si a Alemanha parecia se recuperar muitas vezes com números manipulados pelo partido nazista Hitler aparecia como o herói na verdade como o Führer o guia dos alemães e os inimigos estavam sendo separados que eram os judeus esses tipos de regime moçada regimes fascistas regimes totalitários de extrema direita eles começam a aparecer nesse período da crise do liberalismo tanto econômico quanto político poucos países no mundo na verdade conseguiram manter uma democracia pura nesse período entre guerras e muita gente se inspirou nesses regimes de Hitler e de Mussolini moçada vamos matar umas questões aqui ó de vestibular e de Enem pra você muitas vezes os caras vão cobrar de ti não essas coisas específicas como que Hitler chegou ao poder como que Mussolini chegou ao poder mas muitas vezes os caras vão cobrar de ti o que caracterizou na verdade esse tipo de regime do qual a gente está falando estes fascismos ou o nazifascismo a principal característica na verdade é o totalitarismo a ideia de um estado total que Mussolini muito bem definiu através de uma frase nada nada acima do estado nada fora do estado nada contra o estado havia um estado interventor um estado que regulamentava diversos setores não só a economia não só a política através do partido único mas como também regulamentava principalmente a educação Hitler por exemplo investia muito no setor educacional para criar nazistinhas para criar seguidores do seu regime a distorção desta história tem seu objetivo em moldar o mente jovem nazista Hitler se torna o ídolo SIG HAL SIG HAL SIG HAL dentro dos sistemas educacionais e dentro da vida pública dentro de uma grande propaganda se propagava um nacionalismo exagerado um nacionalismo exacerbado um nacionalismo ufanista é melhor você ser um varredor de ruas na Alemanha do que ser rei em qualquer outro país sendo que eu prefiro ser rei em qualquer outro país e quando esse nacionalismo exacerbado começava a se propagar cada vez mais ele trazia junto consigo dentro de si um grande racismo porque se o alemão é superior os outros são inferiores então tu tem aí o racismo embutido tanto no fascismo quanto no nazismo quanto em outros regimes que forem ultranacionalistas dessa época uma observação moçada o antissemitismo é uma característica muito forte dentro do nazismo mas que não chega a ser algo significativo dentro do fascismo italiano dentro dessas ideias de superioridade racial de um povo também podemos abarcar as ideias de que este povo que é superior pode conquistar os outros povos que são inferiores e aí vem as ideias militaristas imperialistas e expansionistas que estão embutidas dentro desses regimes fascistas do século XX o militarismo moçada ele transcendia aos quartéis e ele atingia também toda a sociedade porque tu quer uma sociedade que tenha uma hierarquia militarista uma sociedade que tenha uma rigidez militar e que obedeça o Führer no caso de Hitler ou que obedeça o Duce no caso de Mussolini de uma forma militar uma obediência tal qual um soldado obedece a um general assim o alemão deveria seguir Hitler assim o italiano deveria seguir Mussolini o militarismo também se presta a massificação você não é uma pessoa qualquer você faz parte da massa alemã e moçada muita gente precisa disso muitas pessoas precisam fazer parte da massa porque se sente confortáveis numa época de crise porque ela pertence àquela massa maior e que é uma massa poderosa que tem um grande líder poderoso nós podemos falar moçada que nós estamos vivendo um fenômeno psicológico também nós estamos vivendo uma época de uma sociedade em crise que precisava se apegar a alguma coisa e infelizmente se apegaram a esse tipo de ideia quando você faz parte de uma massa você se sente mais forte você se sente mais seguro você inclusive encontra um inimigo em comum e você consegue xingar aquele inimigo tu nunca teve vontade de xingar alguém na rua uma pessoa que tu não gosta aquele carinha que não é teu amigo aquela mina que não gosta de ti não te deu vontade já de xingar ela mas tu não xinga mas eu estava pensando uma vez eu estava xingando um cara ele estava a poucos metros de mim e eu estava chamando ele de filho da p*** apontando o dedo e xingando para ele esse é o filho da p*** filho da p*** filho da p*** moçada eu estava no estádio de futebol o cara era o juiz eu me sentia seguro naquela massa eu estava ali e o meu time era a minha nação a torcida do meu time era o meu exército e o inimigo era o juiz você percebe como a gente consegue sem nem perceber adentrar num movimento de massa moçada e essa massificação aí criada por Hitler criada por Mussolini criada por outros escondia justamente aquilo que nós falamos do fascismo antes a luta de classes não existe luta de classes existe uma união dentro daquela raça dentro daquele povo dentro daquele país a gente pode falar também moçada que esses regimes eles se pautam no romantismo ai Mussolini que lindo então eles mandavam flor para as namoradas durante a guerra depois gente na verdade o romantismo ele aparece aqui como uma exaltação do nacionalismo uma exaltação do sentimento e uma exaltação da vontade e o romantismo nesse caso aparece como irracionalismo você deve seguir seus instintos você deve seguir as suas vontades mas você não deve seguir a razão que conforme Hitler por exemplo muito da filosofia tinha sido produzida para engambelar os alemães para enganar os alemães e para fazer os alemães se sentirem confusos você deveria seguir Hitler porque ele tinha a resposta essa ideia rapaziada de romantismo que gera o irracionalismo ela ajuda a colaborar com a ideia do grande líder o Gui o Führer o Dussi você tem que seguir aquele cara porque ele tem a verdade e ele tem o caminho para o teu povo não é à toa gente que alguns historiadores consideram que um regime tão forte como foi o regime nazista ele pode ser equiparado inclusive a quase uma religião porque você tem um Messias você tem um Salvador construído através de uma grande propaganda pública sobre aquela pessoa e sobre o partido daquela pessoa e aí moçada esses regimes eles se estabelecem eles se envolvem e envolvem a sociedade de forma orgânica e acabam com a democracia o nazismo o fascismo e seus pares europeus eles são contra a democracia vista na verdade como uma confusão do liberalismo que gerava intrigas internas e não a união esses regimes então são contra o liberalismo no caráter político que englobaria a democracia mas eles também são contra o liberalismo no caráter econômico pois acreditavam que na verdade a economia precisava de uma direção a direção do Estado que não acabaria com a propriedade privada mas favoreceria os grupos nacionais Hitler ajudou a formar empresas alemãs criou conglomerados que inclusive deram a origem a grandes multinacionais até hoje como a Bayer na indústria de medicamentos como a Volkswagen que inclusive produziu o Fuca a pedido de Hitler nos anos 30 esses governos interviam na economia porém moçada não tanto a ponto de dizermos que temos um governo socialista eles eram contra o socialismo também e eram contra o socialismo justamente pelo que a gente já falou eles não acreditam na ideia de luta de classes que os proletários e os burgueses tenham que ter uma diferença entre si e os proletários devam tomar o poder que é como Marx acreditava eles acreditam que tem que ter união que o socialismo é uma invenção dos inimigos do país para criar a intriga interna esses regimes moçada do qual nós falamos eles tem uma ideologia de um estado forte de um nacionalismo forte de superioridade racial e que levou a ideia de dominar outros povos mas o nazismo em específico desenvolveu o Lebensraum a ideia do espaço vital que Hitler apresentou no Mein Kampf a Alemanha tem que dominar todos os territórios que for preciso dominar para construir o terceiro Reich e Hitler em 1936 começou a passar por cima do tratado de Versalhes e Hitler daqui a pouco estaria colocando o mundo na segunda guerra mundial moçada assim como existiam esses regimes nazismo e fascismo falei pra ti outros regimes aparecem o próprio integralismo brasileiro dos anos 30 tem uma forte influência desses movimentos e tem muitas características dessas das quais nós falamos só que os integralistas não tomam o poder no Brasil mas em Portugal o professor Salazar que cria o salazarismo consegue chegar ao poder nos anos 30 e estabelecer uma ditadura tipo fascista que durou até 1974 com a revolução dos cravos que derrubou esse regime dentro de Portugal na Espanha o general Francisco Franco assumiu o poder durante a guerra civil espanhola e implantou o seu regime fascista o franquismo espanhol moçada ele nasce de um contexto interessante a guerra civil espanhola entre 1936 e 1939 acontece que um grupo de tendência socialista havia ganhado as eleições de 1936 mas o general Franco não aceitava que os socialistas estivessem no poder Franco então organizou suas falanges seu exército e se lançou contra o governo republicano os nacionalistas ou ultranacionalistas do general Franco se lançaram contra os republicanos socialistas na guerra civil espanhola moçada Hitler e Mussolini foram acudir o seu amigo Francisco Franco Hitler e Mussolini ajudaram a definir o futuro da Espanha que teve a vitória dos fascistas dos franquistas dentro daquele país muitos historiadores dizem inclusive que Hitler utilizou da guerra civil espanhola para fazer o ensaio militar nazista para a segunda guerra mundial porque Adolf Hitler testou muitas das suas armas sua força aérea algumas bombas incendiárias fazendo ataques em regiões de rebeldes contra o fascismo dentro da Espanha e o caso mais notório de intervenção nazista dentro da guerra civil espanhola encontra-se no quadro Guernica de Pablo Picasso Guernica de Pablo Picasso chegou a ser considerado por alguns historiadores da arte e por críticos da arte como o símbolo da dor no século XX pois retratava o ataque de Adolf Hitler a pequena cidade de Guernica no norte da Espanha que nada tinha a ver com a guerra civil espanhola Adolf Hitler testou suas armas em uma guerra que terminou em 1939 a guerra civil espanhola em 1939 entretanto começa também a segunda guerra mundial e Hitler já estava com as armas prontas para fazer a sua Blitzkrieg atacar a Polônia e depois outros países moçada na nossa sequência você já tem em nosso site a segunda guerra mundial que nós já gravamos já está aí disponível em duas partes para você ver e acompanhar a grande guerra do século XX vai lá vai no embalo vai na emoção já assiste a nossa aula sobre a segunda guerra moçada e já fecha o raciocínio e tuas conclusões que o Enem vai te cobrar sobre o nazifascismo e sobre a segunda guerra mundial e aí moçada continua estudando firme continua indo adiante não desiste vai em frente que a vaga é tua nós estamos acreditando muito nesse Enem nós estaremos lá no topo moçada nós do Mundo Edu junto com vocês segue firme vai na luta vamos acreditar sempre um grande abraço nos encontramos na próxima Mundo Edu 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 Mundo Edu